É verdade o que eu Tento te dizer Palavras fogem com o vento Uma nova chama Vem pra iluminar a mente Nossos caminhos Tão errados Ir à frente Foi loucura Não consigo compreender Ainda sinto sua ausência Você se foi Naquela noite De repente Acreditando Nessa gente que não entende É só amor Que eu tenho pra te dar É só amor Que faz você sentir É só amor Que faz parar o tempo Então venha comigo Há mil lugares Que eu quero te levar Desperdiçar Nenhum momento A noite inteira Temos muito que sonhar E viajar Voar no azul Do seu olhar Estar com você Foi sempre Minha intenção Maldade do destino Tentar nos separar Não faz nenhum sentido Se a gente não está junto Fui feito pra você Te quero toda Só pra mim Eu tenho pra te dar Só amor Que faz você sentir Só amor Nos faz parar o tempo Só amor Então venha comigo Então venha comigo Então venha comigo É só amor Amor É só amor 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 É o amor, é o amor É o amor